Rosa Morena Rosa Morena Rosa, a lembra que ele sabia que vinha a cantar sempre as tardinhas, fico triste até morrer. Na capelinha onde fazem a novena, a linda Rosa Morena já faz dias que não vem. Meu Deus do céu, veja só quanta tristeza, até mesmo a natureza sentiu sua falta também. Ontem eu ouvi na capelinha na hora da ladainha seu vigário reclamar. Parece que fugirão da igreja por causa da sertaneja, ninguém mais quer vir rezar. Parece que até o santo tem pena por não ver Rosa Morena e o santo entristecer. Rosa, o meu sofrer é tão triste e profundo. Tudo sofre neste mundo, mas ninguém sofre um quanto eu. Rosa, adeus.